E aí galera, sejam bem-vindos ao canal O Pai Também Joga 2.0 Tá pegando fogo! E hoje a gente está aqui no jogo Leak Runner! Sim, é um jogo da língua. A gente vai ter que lamber as coisas certas aqui pra não dar errado e lamber uma pimenta e... Sai fogo da boca, né? É. Então bora lá Ashley, vamos começar. Eu nunca joguei esse jogo, você já viu né Ashley? Já vi. A Ashley já viu, mas eu não vi. E antes da gente dar o play, você tem que deixar o like. Valendo o desafio do like. 1, 2, 3 e play! Vai galera, deixa o like. Esse pode? Esse pode? Eu não sei qual sou eu, o que tem que fazer? Você tem que lamber. Ah, tem que lamber doce, doce pode. Doce pode. Boa galera, adoro, é muito doce. Olha, por isso que o cara está gordo na bochecha dele, porque eu estou lamendo muito o bolo. Olha o tamanho da bochecha. Aê, conseguiu deixar o like? Conseguiu se inscrever? Beleza, bora lá, já ganhamos aqui diamantes. Oh my God, 225 diamantes. Olha lá, dá pra escolher outra língua colorida. Nossa, que legal. Personalizar a língua, beleza. Vamos lá, língua colorida. É minha vez, então vamos lá. Vamos lá galera, o que é isso? Ué, agora não é lamber, agora é... Ah, brócolis come, não garfo não, para. Ufa, pimenta? Não, não, pimenta não. Não. Linguinha está podre, não come não. Nossa, eu taquei. Fruta, fruta, fruta. Fruta é bom, fruta é bom. Fruta, verdura, verdura. Boa, isso é muito importante, tá galera? Coisas saudáveis. Conseguimos 238 diamantes. Eu ia falar pontos, tá? Já clicou no botão de inscrever? E no sininho? Em todas as notificações, já foi? Então beleza. Você já é da Pai Gang, comenta aqui, eu sou da Pai Gang, que a gente vai estar dando coraçãozinho. Bora lá, fase 3, vem comigo. Vem com o Pai. Que isso? Desbloqueamos outro tipo de língua, uns adesivos no rosto, óculos e cabelo, legal, hein? Opa, mudou a fase, agora a gente vai de costa. É a minha vez. Claro que não, foi a tua vez, você acabou de comer as frutas, tá malucona? Não, foi você agora. O que que eu fui? Ah, sei lá, vai rápido. Meu Deus, a garota doida, gente, nem sabe o que ela acabou de comer. Que eu mesmo fui as frutas. É, fruta, você comeu as frutas. Tô perdida agora. Eita, agora eu não sei, nem lembro qual que era a fase antes da fruta. Não, eu não sei. Eu sei que esse aqui é outra fase, ó. Tô perdendo o cara da Ashley. A Ashley me atrapalhou, tô virando piruleta. Lá, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Piruleta. Vou ganhar, vou ganhar. Esse aqui é a fase de piruleta. Borra. E aí, quem que jogou por último? Foi a Ashley? Eu acho que podia ser da Ashley. Claro que foi você. Bora que bora, depois dessa atrapalhação da Ashley. Agora é a vez dela, que ela é só um corpo. Como assim? Ué, o que que aconteceu comigo? Não sei, é só um corpo. Vai, vai, você tem que ir pro lado. Eu vou virar um hambúrguer. Isso, vai, você tem que montar um hambúrguer que vai entrar dentro da boca do cara, que ele tá com fome. Meu Deus. Olha, tá andando na língua colorida. Meu Deus. Você é hambúrguer, monta rápido o hambúrguer. Não, não bate. Meu Deus, pega o maior possível picles, cebola, hambúrguer. Pegue tudo, pega tudo, pega tudo. Vamos ver se ele vai ficar satisfeito. Boa! God Pro. Uou, God, galera. Você é bom demais. God é quando você é God, quando você é bravo. É isso, é o nível mais alto do que o pró. Beleza, teve muito dinheiro. Mais alto que o hacker? Sim. Eu não sei, eu acho que é o mesmo. Eu sei, eu já vi. É o mesmo nível, não é? Não, é mais que o hacker? Caraca. Conseguimos desbloquear uma cara de porquinho. Pega, Pig, essa outra fase eu não sei o que faz. Sou eu e o meu inimigo começou. É quem come mais. Meu Deus. Rápido. Nossa, tá vendo fácil. Nossa, eu vou explodir aqui isso. Meu Deus do que verde. Vou vomitar. Nossa, o rotão que soltou, cara. O que foi isso? Não, eu tô ganhando de lavada, ó. Caraca. Ih, eu tô ficando verde. Vou dar um rotão, ó. Ó. Tremeu tudo esse rotão dele. Ganhei fácil do inimigo. Caraca, comi muito mais hambúrguer. Boa! É hambúrguer, é hot dog. Comenta aí se você gosta de hambúrguer ou de hot dog. Qual que você prefere? Eu? Tanto faz. Eu como os dois porque eu gosto de comida. Hambúrguer. Hambúrguer? Bora pro próximo. Olá. E agora... Desbloquemos a língua dos Estados Unidos. Bora lá. Olha, eu gostei desse jogo. Achei legal porque ele muda, né? São várias fases diferentes. Agora é vez da... Senhor. Não sei. Quem que é agora? Tô perdido. É minha vez. Pronto. Não quero saber. Eu vou comer sorvete, porque sorvete é gostoso. Sorvete é delícia. Adoro. Sorvete é muito bom. Pimenta, eu gosto de pimenta. Eu tenho que ir comendo a gostaria de... Que isso? Tá pegando fogo, cara. Nossa, você viu o seu fumaça da minha orelha? Meu Deus do seu fumaça. Mas pimenta é bom. Eu não vou comer mais a pimenta que ser o fumaça da orelha do cara ali. O que foi isso? Ontem a gente foi no restaurante de pimenta que é tira e a criança... Meu Deus, eu peguei pimenta de novo. Meu Deus do céu. Ontem a gente foi no restaurante que tinha pimenta e as crianças quase desmaiaram, né? Era muito quente. Era muito quente. Tomaram uns 10 litros de água e refrigerante de suco. Desbloqueamos o quê? Unicórnio. Muito bem! Bora, Ashley! Vamos! Agora é a sua vez. Tinha uma ideia. Vamos ver se tem algo pra comprar. Boa! Dá pra comprar. Podemos desbloquear essa toca vermelha. Já temos essa toca vermelha. Vip. Não tem nada. Não. Ui, que lindo que eu tava ali. Nossa, que eu queria deixar a colorida. Deixar a colorida. E vamos comprar. Boa! Desbloqueamos o pizzaiolo malvado. O Papa Pizza. O Papa Pizza do Roblox. Beleza. Desbloqueamos. Vamos desbloquear mais um? Vamos. Bora. O sapo! Nossa! Esse é da hora. Fecheu. Vamos com o sapo. Gostei. Vai, Ashley. Sua vez. Tem que comer as coisas saudáveis, hein? Meu Deus, bugou pra ele. Vamos, vamos, porque? Eu cliquei. Não, Ashley. Tá bugado a minha língua. Boa. Não, Ashley. Tem que jogar pra cá a língua. Tem? Não sei. Ai, meu Deus. A Ashley roubou. Acertou. Esse é mais difícil. Tem que fazer uma onda. Não, bateria, não. Bomba não, vai explodir. Não, meu Deus. O que é isso? Ah, meu Deus. Harry Potter? Era cocô aquilo lá. Boa, boa, boa. Tem que bater assim. Ai, meu Deus. Nossa senhora, foi péssima essa aí, Ashley. Olha lá. Ei, desbloqueamos a língua colorida de pirulitas. Que parece pirulita, hein? É. Olha, Ashley, como não está bugado. Eu sou o sapo. Ai, bati a parede. Eu sou o sapo. Eu sou o sapo, legal. Reba, o sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Olha, o sapo está voando, galera. Sai da frente. Boa. E vou pegar o tesouro antes do que o meu inimigo instalar. 250 diamantes. Boa, desbloqueamos mais uma skin. Você foi o God. Aquela hora. Eu tinha sido o God. Quem vive de passada, museu. Não é mesmo? Simbora, capricho nesse hambúrguer. Minha vez de ser God novamente. Pega pizza, não. Cuidado, queijo. Boa, boa especial. Essa música. Não. Bateu, Ashley. Está perdendo tudo. Está perdendo. Pega o tomate. Meu Deus, passou. Nossa. Ashley, você é muito noob nesse dia. Não sou não. Nossa, você é... Nossa. Não vai ser God. Não, não tem como ser God. Vai sim, vai sim. Não tem como... Você está perdendo tudo. Você está deixando queijo e hambúrguer. Olha isso. Meu Deus do céu, gente. Vai dar boa. Tomara que dê boa. Vamos ver, vamos ver. Vai dar boa. Vamos ver. A gente pode tentar desbloquear uma skin, um VIP. Não, um VIP tem que ver propaganda. Então vamos desbloquear com o dinheiro. Não tem como. Vamos colocar agora o... Como é? Papa pizza. Papa pizza. E ele vai ganhar de comer mais tacos. Quem come mais? Valeu. Nossa. Ih, rotou já. Como assim? Caraca, irmão. Come rápido. Mal começou a comer, já rotou. Rota, vai, vai. Rota, rota. Caraca, ele tem que comer e rotar. Comer e rotar. Está quase perdendo. Vai. Corre. Rota. Olha o cheiro que está fazendo aqui, olha. Meu Deus do céu. Uau. Ih, somos os grandes campeões de quem comia. É taco isso, não é? É taco. É burrito ou taco? Não sei. Burrito, burrito. Burrito? É, burrito. Burrito. Olha lá você, Ashley. Quando fica velhinha, olha. Nossa, porque eu ia pintar meu cabelo de verde. Não sei. Valendo, Ashley. Minha vez. Só pode pegar coisas boas, vamos lá. Hum, tortinha, olha. Pega a torta. Hum, torta deliciosa. Muito bem. Faca, nossa, corta a língua. Cuidado. Meu Deus, sorvete. Sorvete, sorvete. Sorvete é bom. Cuidado, a língua, Ashley. Você cortou a língua. Meu Deus, não consegue comer mais nada. Olha, foi. Cresceu de novo a língua. Trolei, trolei, trolei. Nossa, quase perdeu a língua. Quase. E... Bora. E aí. 193 diamantes. Agora dá para comprar uma nova skin, eu acho. Será que dá? Vamos ver se dá para comprar uma nova skin? Dá. Dá. Vamos rodar e vamos ver. Ah, a Peva Pig. A Peva Peva Pig. Depois que casou e separou e foi para a balada. Parece minha sogrinha. Parece a vovó Marlete, não parece? Bora lá, bora lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. A mãe vai me bater aqui, galera. Oh my God. Eita. Falei que estava bugado. Come a banana. Vai, vai, vai. A bomba, pode comer. A bomba. Come a bomba. Come o garfo. Meu Deus. Não quer comer nada. E agora? Como que joga essa parte aqui, galera? Não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Chuta. Salsicha podre. Segura uma vez. A língua está bugada, gente. A língua está bugada. Meu Deus. O que é isso? Bugou. Bugou tudo. Vou comer lápis. Oh my God. Não dá. Essa fase está bugada, galera. Essa fase está bugada. Olha a língua do bicho. Nossa. Ganhou 10. Ganhou 10 diamantes. Vamos lá. Agora vai. Sou eu. Vai, Capé, Papig. Vai voar. I believe that he flies. I believe that he told me flies. Ashley, acho que você vai precisar mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viemos no momento certo, hein, mãe? Estou precisando. O inglês já está difícil. Está difícil, inglês. Vai, Ashley. Tem que pegar o máximo de coisas. O máximo de bolo. Pegar diamante. Ai, errou. Diamante, diamante, diamante. E vamos abrir o nosso baú. Conseguimos os outros e cinquenta. Uhul. Diamantes. Eita. Desbloquei o outro sapo. O outro sapo. A dona Sapa. A dona Sapa e o dono Sapa. Eita, vou fazer hambúrguer. Agora é a minha vez de fazer hambúrguer. Vou ensinar a Ashley como fazer hambúrguer. É assim que faz hambúrguer, Ashley. Esse jogo é bem legal. Ele é de graça para celular, tá, galera? Normalmente a gente traz só jogo de graça para vocês de celular. Comenta em outros jogos que vocês acham legal a gente trazer. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Perdeu. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Só um pedacinho do hambúrguer não faz mal perder. Olha, Ashley. Olha a diferença. Eu sou hiper... Ou... Mega... Hiper mega o quê? Hiper mega o Guadigua. 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 Só um pedacinho. Só um pedacinho. Só um pedacinho, né? Estou fazendo um super hambúrguer. Olha, esse aqui é o tamanho do hambúrguer que eu gosto de fazer para mim comer, galera. Desse tamanho aqui, olha. Tu não come nem metade disso? Ai, 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 ai. E toma Pela Piggy. Será que ela vai estar satisfeita? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa! Peppa Piggy conseguiu. Não gostei. Por que não gostou? Só próximo. Vamos ver, olha. Vai desbloquear a outra. Caraca, que língua é essa, meu irmão? De pizza? Uma língua de pizza? Não sei também. Agora, vai, Ashley. Espetinho. Você tem que ganhar duvidar tudo. Espetinho, eu adoro espetinho. Mas você já rotou? Você mal comeu, já rotou? Come, come, come. Rápido. Adoro espetinho. Rota. Espetinho é muito bom, galera. Principalmente espetinho de gato. Espetinho de gato são os melhores que tem. Nossa senhora. Espetinho de gato não. Ganhei. Boa! Abrei, volta ainda. Nada, põe. Rouba dele, rouba dele. Rouba? Meu Deus. E aí? É, não tem como não. A gente é o campeão. Então é isso. Se você gostou e quer mais o jogo, Lick Runner, comenta aí. Lick Runner. Que a gente vai trazer mais pra vocês. Não esquece de deixar o like. Deixar aquele like que a gente vai ter com o coraçãozinho. Não sei por que vai deixar o like da graçinha. Mas tá bom. Faça baratão no Patreon 2.0. Vídeo na tela em 3, 2, 1. Bigodinho, bigodinho. Tchau. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Vai, quem, que geral. É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho.